Contra golpe do Vitória pela direita, por baixo corte na bola, bem o Jesse. Você viu que o Neto Berola já tem um pulo aqui. É, mas aí o Magal soltou no meio, sai jogando bem o Vitória, lançamento para a esquerda. Posição legal do Neto Berola, ele vem para cima da marcação, entortou o Pereira, chegou, dominou, bateu, cruzado, ela vai fora! O garoto é bom de bola, hein? Olha o corte que ele dá para cima da marcação. Na verdade já está no chute essa bola, e de novo o replay com o chute, mas o drible foi maravilhoso em cima do Pereira. Por isso, Piperno, que o Pereira não está achando o Neto Berola. Ele partiu. E vem Vitória pela esquerda de novo, ó. Ó o Berola para cima da marcação, agora o Jesse em cima dele, já entortou a falta marcada. E aí eu ia dizer que nessa região do... Palmeiras o Jesse. Ah, foi ele mesmo. Ele segurou, né, o Berola, porque na velocidade não segura. É o tal do cobertor curto, né? Vem Magal, meteu na esquerda, ó. Está sozinho o garoto. Dominou, Neto Berola puxou para o meio, vai bater para o gol. Escapou da marcação ali na primeira e na segunda. Bola no meio, trabalha Wanderson. O Apodita na direita, ele soltou a frente para o Neto Berola. Vem ali, para cima da marcação do Rodrigo Heffner. Ganhou, segurou. É bom de bola, meteu na área de cabeça. O gol marcado pelo Renato. Vem Vitória pela direita, buscou o lance ali. Feito mal executado em cima do goleiro. Mas foi realmente bonito o lance. Roger tocou na esquerda. Neto Berola. Vem no mano a mano para cima do Jesse. Já entortou, puxou para a área, tentou o cruzamento. Afasta a defesa, a bola vai sair. Tenta arrancar pela esquerda. Quase tocou a bola fora, não saiu não. Solta pelo meio, trabalha com o Neto Berola. Rolou, bom lance. Apareceu o Leandro Domingues.